Jures que me amas Não consigo disfarçar que sou louca por ti Quantas vezes tu reclamas Mas tu sabes que não posso mais ficar vivendo assim Esse amor que me consome Me distrai os pensamentos Fico louca de paixão Te convido pra ficar comigo Essa noite na festa do Nerson Dance comigo Não me deixe na sorridão Duda e Jobson vão tocar a nossa canção No turbinado eu preciso amor te encontrar Me dá um beijo Nosso amor não pode acabar Muitas vezes tu reclamas Mas tu sabes que não posso mais ficar vivendo assim Quando juras que me amas Não consigo disfarçar que sou louca por ti Esse amor que me consome Me distrai os pensamentos Fico louca de paixão Te convido pra ficar comigo Essa noite na festa do Nerson Dance comigo Não me deixe na sorridão Duda e Jobson vão tocar a nossa canção No turbinado eu preciso amor te encontrar Me dá um beijo Me dá um beijo Nosso amor não pode acabar Dance comigo Não me deixe na sorridão Duda e Jobson vão tocar a nossa canção Comando laser Eu preciso amor te encontrar Me dá um beijo Nosso amor não pode acabar E lembra Me dá um beijo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma